Dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, informam que quase 2,5 milhões de títulos de eleitor foram cancelados em 2019. O documento é obrigatório para exercer o direito do voto em processos eleitorais brasileiros. Acompanhe na entrevista quais são as consequências dessa suspensão e como o eleitor pode regularizar suas pendências com a Justiça Eleitoral. Estou com o desembargador Rogério Medeiros, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre título de eleitor. Bem, desembargador, onde o cidadão pode pesquisar sobre a situação do título eleitoral dele? Ele poderá acessar a página do Tribunal Regional Eleitoral. O endereço de acesso é www.tre-mg.jus.br ou pelo telefone 148-148. O serviço se chama Disque Eleitor. Ele fornecerá o número do seu título, o nome e a data de nascimento. Com esses dados, ele poderá, então, obter a informação atualizada da sua situação eleitoral. Certo. Em quais situações o título eleitor pode ser cancelado? Nós temos situações previstas na própria Constituição Federal. É quando, por exemplo, uma pessoa adquire outra nacionalidade, ele se naturaliza cidadão em outro país. É quando a pessoa também perde os seus direitos políticos. O exemplo mais comum é a condenação criminal transitada em julgado, né? A pessoa que foi condenada por cometer crimes. Nós temos também a situação prevista já em leis eleitorais, muito comum, da pessoa que não vota ou nem justifica em três eleições seguidas. Lembrando que, para esse fim, uma eleição onde houver dois turnos, cada turno é considerado uma eleição autônoma. Então, quem deixa de comparecer ou não justifica a três eleições seguidas, ele terá a sua inscrição eleitoral cancelada. E temos também as hipóteses daquelas cidades que passem por revisão do eleitorado ou estejam, isso é muito atual agora, submetidas ao processo de biometria, né? Os eleitores terem que se inscrever biometricamente. Os eleitores que forem convocados para uma revisão de eleitorado ou para fazer biometria, onde ela está sendo realizada e não comparecerem, também terão a inscrição eleitoral cancelada. Sim. Quais as consequências na vida do cidadão tem aí esse cancelamento do título? São consequências muito ruins na vida pessoal, porque a pessoa vai ter dor de cabeça. Ela não vai poder, por exemplo, fazer concursos públicos, ela não pode tirar passaporte, obter empréstimos em bancos oficiais, a Receita Federal poderá cancelar o seu CPF. Então, é muito importante que a pessoa não deixe isso acontecer, porque depois, quando ela precisar de algum desses documentos importantes para a sua vida privada, para a sua vida profissional e empresarial, ela vai ter que correr atrás. Sim. Para não ter essas consequências, o que ela deve fazer assim que ela descobrir que o título dela foi cancelado? Ela tem de procurar o cartório eleitoral da cidade onde vota, da região onde vota, e ali, levando seus documentos pessoais, identidade. É bom levar também um comprovante de residência. E aqueles documentozinhos de quitação que compareceu ou justificou em eleições passadas, com esses documentos e mais o pagamento de uma multa, se for o caso de eleições aqui e não compareceu, tem que pagar uma multa por cada eleição, a sua inscrição será restabelecida.